Olá, hoje nossa aula será de matemática. Utilizaremos o módulo 3 para fazer atividades das páginas 113 a 119. Bruna está brincando com um dado comum. Cada face do dado apresenta uma quantidade de pontos. Nesse lançamento, Bruna obteve 3 pontos. Agora você vai desenhar os pontos que faltam para representar os possíveis resultados obtidos ao lançar um dado como o de Bruna. Depois, complete os números. Aqui você pode observar que você vai formar uma sequência. Dentro dos possíveis resultados, quantos representam números maiores que 4? Números pares. Qual dos dois resultados citados no item B tem maior chance de ocorrer? Por quê? Observe as fichas que Alberto preencheu referente ao gênero dos alunos de sua turma. Sabendo que ele guardou essas fichas em uma caixa, responda as questões. A. Ao retirar sem ver uma ficha da caixa, quais são os possíveis resultados? Aqui vocês podem observar que tem meninos e meninas. Atenção à pergunta. A chance de retirar uma ficha com a palavra menina é maior do que a chance de retirar uma ficha com a palavra menino? Por quê? Rogério vai lançar uma moeda de R$ 1,00. Quais são os possíveis resultados nesse lançamento? Cara e coroa, as duas faces da moeda. A chance de obter cara é maior, menor ou igual a de obter coroa? Justifique sua resposta. Observe os lápis de cor de Isabela. Isabela vai retirar sem ver um desses lápis. Quais são as cores de lápis que ela pode retirar? B. Quantos são os lápis verdes, azuis, pretos e amarelos? A chance de retirar um lápis azul é maior do que a chance de retirar um lápis preto? Justifique sua resposta. De acordo com a quantidade de meninos e de meninas da sala de aula em que você estuda, responda aos itens. Contando você quantos alunos de sua sala de aula são meninos e meninas. Existe maior chance de sortear na sua sala de aula um menino ou uma menina? Entre os meninos e meninas, você estaria no grupo que tem maior, igual ou menor chance de ser sorteado? Por quê? Vamos ler a tirinha. Compreendado de 20 lados. Escolhe um número. 12, quase 13, por pouco. Por pouco, a chance de sair 13 é igual para qualquer outro número do dado. Isso não faz sentido. Seu mundo deve ser tão triste. Considere que o dado do tucano esteja numerado com números naturais de 1 a 20. De acordo com essa informação, responda as questões. Ao lançar esse dado, quais são os possíveis resultados? Você concorda com a afirmação, a chance de sair um número escolhido é igual para qualquer número desse dado? Por quê? É possível obter um número maior que 20 em um lançamento desse dado? Por quê? Quais são os possíveis resultados pares e ímpares? A chance de obter um número maior do que 12 no lançamento é igual, maior ou menor do que a chance de obter um número ímpar? Justifique sua resposta. Otávio vai sortear peças de um dominó. Para isso, vai guardar em uma caixa as 10 peças que estão representadas a seguir. O número obtido ao sortear uma peça corresponde à soma dos números representados nessa peça. Por exemplo, se a peça de dominó tem o número 4 e 5, a soma desse número é o sorteio, é o que vale a peça. Vamos lá. A. Quais são os possíveis resultados ao sortear uma dessas peças? Dentro dos possíveis resultados, quantos são os números pares e os números ímpares? A chance de obter no sorteio um número par é igual, maior ou menor do que a chance de obter um número ímpar? Justifique. A chance de obter no sorteio o número 7 é igual, maior ou menor do que a chance de obter o número 12? Justifique sua resposta. É possível que Otávio sorteie uma peça que represente um número maior que 12? Bom, essas atividades você vai ter que raciocinar, porque na maioria delas você precisa justificar. Você tem que explicar o motivo da sua resposta. Explicar o porquê você respondeu. Então vamos lá, vamos fixar esse conteúdo fazendo os exercícios e até a próxima aula. Música 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 Legenda Adriana Zanotto